Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus habitem ricamente os corações de todos. Somos bem-vindos à presença do bom Deus para tomarmos parte juntos no culto que é seu. Neste vigésimo sétimo domingo do tempo litúrgico chamado comum, assinalado pela cor verde que recobre os paramentos do altar e as vestes litúrgicas e evoca a realidade da vida, vida que de Deus promana, que nele encontra firme sustento a cada dia, realidade que aponta para a nossa esperança, a plenitude da vida, na plenitude do reino, na plenitude da graça com a vinda do nosso Salvador. Até lá, marchamos confiantes e cantando a glória e a providência do Deus de nossas vidas. Deus que fora com os nossos pais, o Deus de Abrão. É o título do cântico de número 21 do Inário Novo Cântico, que entoamos juntos, dirigidos pela maestrina Helen Hinesley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. O Deus já morreu, vai, o nosso Amém. 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 Feche os seus olhos, corações ao alto. Vamos falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, com alegria, mas também com temor e reverência adentramos a tua santa presença. Corações agradecidos, pois é verdadeiramente bom e agradável desfrutarmos desta hora contigo. Em espírito e em verdade vivenciamos a comunhão dos santos e tomamos parte nesta Santa Assembleia que é tua, no culto que é teu, adorando-te, louvando-te, bendizendo-te, cantando-te, falando daquilo que és e daquilo que fazes nas vidas dos que são teus. Nós te exaltamos, ó Deus, Santo, 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 e suplicamos-te que recebas a nossa oração, feita na mediação do Cristo, Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém, Senhor. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, nós vamos abrir juntos no Livro dos Salmos, para a leitura do Salmo 37, Salmo indicado pelo lecionário cristão para este 27º domingo do tempo chamado comum. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no Livro dos Salmos, no Salmo 37, Salmo de Davi, onde leremos desde o versículo número 1 ao versículo de número 6. Encontrem na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o Livro dos Salmos, o Salmo 37, e nele leremos juntos desde o versículo 1 ao versículo 6 deste Salmo de Davi. assim nos fala a palavra do Senhor, assim registra o salmista. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Eis o convite a nós, ensejado pelo salmista, a que entreguemos aos cuidados do Senhor o nosso caminho, na certeza de que nele podemos confiar. Pois é o Deus Todo-Poderoso, que nos elegeu por objeto do seu amor e que, havendo entregado o seu próprio e unigênito Filho em favor de nós, não negará com ele todas as demais coisas de que precisamos. Vamos, portanto, apresentar a Deus a nossa confissão. A confissão de nosso pecado, de nossa miséria, de nossa profunda carência da sua graça e misericórdia. Vamos apresentar também a ele os nossos motivos de súplica e intercessão. E neste dia tão especial, tão caro à nação brasileira, vamos fazer também uma prece em favor do nosso país. Feche os seus olhos e, se puder, dobre os joelhos. Coloque-se assim perante o trono da graça do Todo-Poderoso Deus. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos pelo teu amor e pela graça com que tens coroado as nossas vidas. Sobretudo, te bendizemos pela dádiva do teu perdão e a salvação que vem em nome de Jesus Cristo ao nosso encontro. Trazer-nos a vida verdadeira e perenal que só tu podes oferecer ao homem. Senhor, vivemos hoje um dia especial para toda a nação brasileira. Dia de eleições. Um dia onde são perpetrados atos nos quais muitas expectativas são depositadas. Mas nós, Senhor, povo que é teu, que se chama pelo teu nome, nós tão somente em ti depositamos toda a nossa esperança. E esperamos de ti a resposta aos anseios do coração dessa gente sofrida e desejosa por dias melhores, o povo da nossa nação. Senhor, há, Senhor, há tantas mazelas em nosso país. E não queremos mais ver a nossa gente brasileira à mercê da violência que impera nas grandes cidades, ver a nossa juventude sendo assolada pelo flagelo das drogas. Não queremos mais ver famílias e crianças nos semáforos fazendo malabarismos para angariar alguns trocados com que possam sobreviver. Não queremos mais ver tanta evasão escolar e tanto analfabetismo. Não queremos mais ver tanta degradação moral como essa que se verifica nas mais variadas esferas da nossa sociedade. E, com muita tristeza, reconhecemos até mesmo nos escalões do poder. Senhor, dá-nos dias melhores. Dá-nos da tua justiça. Dá a esta nação a direção segura que é consoante a tua santa vontade. toca os nossos corações e, sobretudo, daqueles que estão nos cargos de poder e daqueles que os ocuparão dentro em breve para uma nova legislatura. pois nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e somente pelo teu agir este desejado amanhã se converterá em realidade. Que assim seja. Mostra-nos o teu favor. Esta é a nossa petição. Esta é a oração que fazemos. Com fé, no nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Amar a Deus. Este é o nosso mistério. E esta é a mensagem do coro A Ideia Moraes. Composição de Mark Reis nas vozes do nosso querido coral. Sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, com acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e ainda a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. De onde o vento vem, vai soprar. De onde o vento vem, vai soprar. Para o norte, o sul, aonde vai. De onde o vento vem, para o norte, o sul, aonde vai. O frio corre para o mar, mas o mar jamais sentiu. Como pode ser? Como aconteceu? Como entender? São tantas gerações que vão e vêm, mas permanece a terra para sempre. O espírito retornará a Deus Tão vazio Tão vazio Tão vazio Tão vazio Turo em paz Caso sem pressão com Koalim. The S Emmanuel Se impulsar sã spread sã spread são ildrias feit, Amar a Deus, razão maior Nada mais me satisfaz, e esperança a vida traz Tão presente e tão real Amar a Deus, amém Amar a Deus, amém Amar a Deus, amém Amar a Deus, razão te viver Amar a Deus, razão maior Nada mais me satisfaz, e esperança a vida traz Tão presente e tão real Amar a Deus, amém Amar a Deus, amém Amar a Deus, razão maior Nada mais me satisfaz, e esperança a vida traz Tão presente e tão real Amar a Deus, razão maior O Deus bíblico é aquele sobremodo Amar a Deus, amém Amar a Deus, amém 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 de que podemos dispor nesta vida recebemos graciosamente das tuas mãos benditas nada nos pertence antes nós é que pertencemos a ti por inteiro e tão somente daquilo que das tuas mãos recolhemos é que entregamos agora aos cuidados da tua igreja nós te suplicamos ó Deus que continues a nos abençoar dando-nos provimento para enfrentarmos as muitas lutas nesta vida que os recursos necessários ao viver jamais nos faltem mas que também jamais nos falte um coração agradecido e voluntarioso pois nosso desejo é estarmos sempre empenhados na causa do teu reino envolvidos neste mistério que é servir ao cumprimento da tua vontade assim na terra como nos céus abençoa a cada ofertante nós te suplicamos e consagra os dízimos e as ofertas que o teu povo coloca perante ti que tudo isto nas tuas mãos seja instrumento para que o teu reino avance e a mensagem do evangelho alcance a muitos esta é a nossa oração feita na mediação do Cristo que é Jesus teu filho e nosso salvador amém eu convido você mais uma vez a abrir comigo a sua bíblia nós vamos abrir juntos no novo testamento e o texto da nossa reflexão está no evangelho de Mateus encontre na sua bíblia comigo no novo testamento o evangelho de Mateus nele o capítulo 15 e nós vamos abrir em Mateus 15 para lermos desde o versículo 10 ao 20 estamos no novo testamento estamos no evangelho de Mateus estamos no capítulo 15 lendo desde o versículo 10 ao versículo 20 palavra que fala assim e tendo convocado a multidão lhes disse ouvi e entendei não é o que entra pela boca o que contamina o homem mas o que sai da boca isto sim contamina o homem então aproximando-se dele os discípulos disseram sabes que os fariseus ouvindo a tua palavra se escandalizaram ele porém respondeu toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada deixai-os são cegos guias de cegos ora se um cego guiar outro cego cairão ambos no barranco então lhe disse Pedro explica-nos a parábola Jesus porém disse também vós não entendeis ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem porque do coração procedem maus desígnios homicídios adultérios prostituição furtos falsos testemunhos blasfêmias são estas as coisas que contaminam o homem mas comer sem lavar as mãos não o contamina bendito seja o Senhor pela sua santa palavra amém o texto que nós acabamos de ler fala-nos de um atrito um dos muitos atritos entre Jesus e os religiosos do seu tempo os evangelhos nos dão conta de mais de uma situações em que Jesus e os fariseus ou Jesus e os saduceus estão em desacordo naquela época havia entre os judeus o costume de praticar abluções a palavra não é muito corrente talvez não seja familiar a parte do nosso público mas ela remete as tais lavagens rituais que eram processadas pelo judeu tendo em vista a obtenção da pureza ritual a ideia corrente era de que o mal é realidade que contamina e nós podemos nos contaminar com o mal até mesmo sem ter consciência disto imagine você no dia a dia entregue aos afazeres andando de um lado para o outro por vezes em meio a multidão pode esbarrar tocar numa coisa impura e contaminar-se com ela e uma vez contaminado pelo mal como fazer as suas orações e demais práticas piedosas seria inapropriado o indevido portanto por precaução e garantia os judeus estavam sempre praticando as suas abiluções é dentro deste contexto que o evangelho enfoca aqui o hábito de lavar as mãos hábito que nós já assimilamos em nossa própria cultura e praticamos a larga e cuja importância todos reconhecemos lavamos as mãos sempre antes das refeições por exemplo por cuidado de higiene estamos nos prevenindo ali contra germes bactérias que podem ser nocivos a nossa saúde ao bem-estar do nosso corpo mas ainda que o mesmo gesto seja praticado na cultura do antigo oriente e em particular no seio da comunidade judaica daquele primeiro século a preocupação não é exatamente com a saúde física mas com a saúde espiritual o intento ali é prevenir-se contra a contaminação do mal e a impureza que ela acarreta veja também que esse hábito que está profundamente arraigado naquela comunidade não se trata exatamente de lei lei no sentido estrito como por exemplo reconhecemos os dez mandamentos trata-se antes de uma tradição uma tradição legada dentro do judaísmo geração após geração e fortemente enraizada na comunidade mas veja Jesus trata com a tradição com certas reservas retendo dela aquilo que parece proveitoso mas não hesitando em descartar o que lhe parece contrário a vontade do pai celestial é neste sentido que enuncia a palavra registrada no versículo 13 que acabamos de ler toda a planta que meu pai celestial não plantou será arrancada Jesus está sinalizando que a vontade de Deus é o princípio fundante que deve ordenar as tradições mas estas tradições podem muitas vezes se distanciar desse princípio e na medida em que deles se distanciam deixam de ter proveito passam a ser nocivas Jesus explica então a sua percepção acerca do mal esse elemento pernicioso e que nos contamina espiritualmente e refere ao fato de que não é o que entra pela boca tocado pelas mãos que tem o poder de nos contaminar de nos fazer impuros não é desse modo que o mal efetivamente se comunica mais perigoso é aquilo que sai da boca pois a boca fala do que o coração está cheio diz-nos a palavra de Deus e o coração na perspectiva do homem bíblico é a morada dos nossos pensamentos e segundo Jesus Cristo no coração sede dos pensamentos é que nascem os maus desígnios os homicídios os adultérios a prostituição os furtos os falsos testemunhos as blasfêmias a lista está posta no versículo 19 ela não pretende ser uma lista exaustiva mas é suficientemente abrangente para dar conta de que a realidade do pecado se origina no coração humano e daí brota portanto aquilo que efetivamente pode nos contaminar que é pernicioso e que faz destilar o mal sobre nós Jesus está portanto preocupado com o fundamento de todas as coisas mas aqueles religiosos que com ele agora se defrontam estavam antes com os seus olhos cativos da superficialidade e é deste paradoxo que vamos fazer brotar a nossa reflexão de hoje deste contraste entre o que é fundamento e o que é superfície o enfoque exagerado em aspectos superficiais das tradições levou aqueles religiosos a uma vivência da fé nada desejável aqui chamaremos vivência legalista o legalista é aquele que faz uma leitura rigorosa porém meramente literal e portanto superficial dos textos legais da lei e aqui por lei estamos entendendo o fundamento da tradição o olhar do legalista está posto fixamente sobre a letra da lei que como a própria bíblia nos ensina é morta em si mesmo e na fixação que deposita sobre a letra o legalista se aliena do espírito que é quem vive e fica além é como se alguém estivesse com o seu olhar fixo num astro e assim perdesse de vista toda a majestosa glória celestial que o circunda um olhar portanto empobrecido onde se evidencia uma incapacidade a incapacidade de distinguir aquilo que é forma ou seja aparente daquilo que é conteúdo e habita o interior o legalista vive portanto calcado nas aparências e Jesus faz questão de denunciar este estado de coisas quando diz olha quando orar diz não sejais como aqueles que oram nas praças públicas e desfiguram os seus rostos para evidenciar os seus penosos jejuns ah sim porque o legalista aprecia isto aquilo que aparente e que portanto pode ser visto facilmente pelas pessoas mas Deus não se deixa levar por superficialidades ele é quem consegue olhar para além das aparências e enxergar o interior legalistas glorificam a Deus com os seus lábios mas os seus corações estão distantes do altíssimo e Jesus mesmo o diz no versículo 8 do capítulo que acabamos de ler o legalista faz uma confusão gravíssima em geral confunde os meios com os fins e acaba por atribuir valores também trocados a uma e a outra coisa porque o legalista idolatra a religião o rito a letra o ambiente o objeto o símbolo e atribuindo tanto valor como faz aquilo que é secundário acaba desprezando o que é essencial e a visão que o legalista tem do mundo da realidade a bem da verdade visão não é antes é cegueira quão perigosos são líderes legalistas como era o caso daqueles fariseus sim porque naquele contexto o contexto da sociedade judaica do primeiro século os fariseus desempenhavam um papel de liderança importantíssimo e destacado eles se apresentavam como modelos de virtude e santidade pessoas cuja conduta de vida deveria ser imitada pelas demais e assim suscitavam em muitos a admiração e o desejo de ser como eles mas segundo Jesus são cegos e como guias cegos levam outros cegos rumo ao abismo por isto Jesus exorta os seus discípulos versículo 14 dizendo-lhes deixai-os ah porque o legalismo reduz empobrece aquilo de maravilhoso que Deus tem a nos oferecer a tal ponto que o pervertem convertendo em elemento de escravidão aquilo que antes deveria ser instrumento de libertação o legalismo reduz a fé a um esquema de ordenanças que as pessoas passam a cumprir mecanicamente e convertem o mistério da graça do bom Deus no empobrecido do jogo do pode e não pode do faça aqui e receba ali você mutila o corpo pratica a circuncisão você paga os tributos você guarda o sábado você vai ao templo em seguida colhe tais e quais benefícios conforme a sua tradição tem a explicitar é assim que um jovem rico estamos mais uma vez no capítulo 10 só que agora no evangelho de Marcos é assim que um jovem rico vai a Jesus e pergunta o que eu devo fazer para herdar a vida eterna ora a vida eterna herdamos pela graça do todo poderoso ensinar-nos ao apóstolo Paulo dizendo pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós é dom de Deus para que ninguém venha a ensoberbecer a si mesmo ah o legalista empobrecendo a teologia a reduz a questões importantíssimas entre aspas como devemos orar no monte ou no templo qual o lugar correto onde Deus ouvirá a oração e a resposta de Jesus cujo olhar está no fundamento de todas as coisas é adorar em espírito e em verdade porque antes é isto que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade ah o legalismo uma forma de viver a espiritualidade invada de superficialidade e que leva a situações aberrantes como esta em que os fariseus se escandalizam com coisas banais como um mosquito ao passo em que engolem camelos leia o evangelho de Mateus capítulo 23 verso 24 eles retém consigo e com muito zelo tudo aquilo que é aparente secundário o exterior mas deixam escapar o essencial como por exemplo o amor que deve fundamentar toda a relação que travamos com Deus e com o mundo é por isso que Jesus faz questão de chocá-los enunciando o seu ensino como faz em textos particularmente fortes destacando-se por exemplo a parábola do bom samaritano no evangelho de Lucas também no capítulo 10 naquele ensino Jesus evoca a figura de um ser tido por desprezível aos olhos do judeu piedoso em geral e do fariseu em particular a figura do samaritano população do norte mestiça de tradições ligeiramente divergentes é precisamente desta figura improvável e Jesus evoca o exemplo da virtude no exercício do amor que se doa ah é por isso que Jesus é tão enfático exortando os seus a que revisitem os profetas e entendam o que significa misericórdia quero não holocaustos diz o senhor ao fundamentalismo que acompanha o legalismo vai transformando a benção em maldição e o que outrora fora dado ao homem para o libertar então passa a oprimi-lo não que não sejam fervorosos são mas no seu fervor praticam as maiores barbáries fazendo-o em nome de Deus por irônico que seja e aí vão convertendo o lar a comunidade a igreja no lugar onde falta paz falta alegria falta vida e tudo em nome da fé uma fé torta e sem graça sem graça porque não alegra sem graça porque carente da graça divina ao invés de se colocarem como pontes para que as pessoas se aproximem de Deus os legalistas pelo contrário fecham as pessoas às portas dos céus e inflamados com as suas convicções tão seguros estão delas tornam-se arrogantes rígidos inflexíveis em geral possuem uma visão de mundo que explica o mundo nos seus pormenores com uma lógica aparentemente irretocável tolos porque na sua visão simplista vão deixando de fora aquilo que é complexo e escapa ao seu esquema e nem sequer se dão conta de que tudo isto que fica de fora é justamente o que torna o mundo maravilhoso rico e interessante mas eles são ciosos de sua cosmovisão e ciosos dela como são se fazem hostis àqueles que não compartilham da sua visão antes dita cegueira são intolerantes os legalistas intolerantes porque avessos às diferenças e avessos às diferenças se fazem avessos à ideia de unidade porque a unidade supõe a diversidade sim porque doutra feita sem diversidade unidade não é antes uniformidade outra coisa estranha ao agir de Deus que tudo faz diverso e que nunca repete uma obra sua criador de talento artista como é ao legalista a todo custo quer impor aos outros uma uniformidade estranha vontade divina opressiva e empobrecedora e na sua praxis legalista e intolerante discriminam segregam e odeiam fazendo-o até em nome do amor é assim que as pessoas vão sendo levadas a hostilidade mútua a agressividade mútua até a matar em nome de Deus e é por tudo isto que Jesus Cristo se opôs deliberada e veementemente contra o legalismo religioso é por isso escandaloso e até triste que justamente entre os fiéis seguidores do Cristo o legalismo insista achar lugar muitas vezes sendo por estes mesmos propagado veja já no tempo do novo testamento o efeito produzido pelos cristãos ditos judaizantes veja no curso da história da igreja os seus tantos cismas cruzadas inquisições e muitas vezes por irônico que seja o horário da maior segregação legalista e intolerante é um domingo de manhã a gente vai impondo questões culturais questões de usos e costumes colocando-as na frente do que é fundamento e atribuindo a superficialidade um protagonismo que Jesus nunca lhe permitiu e roupas maquiagens adereços músicas literaturas tvs espetáculos locais praxes como bater palmas gêneros musicais que escolhemos vão assumindo um lugar de tamanha relevância e se fazem mais importantes do que as pessoas e os legalistas vão se unindo solidários na sua causa como se fossem eles contra o mundo e entrando numa guerra na qual eu e você não temos parte a tomar decididamente eis o convite do evangelho o convite do evangelho é a rompermos com uma religiosidade meramente ritualística inócua inócua alienante legalista o convite do evangelho anunciado por Jesus mesmo é a conhecermos a Deus por meio de uma vivência autêntica calcada numa palavra que em muito excede a letra que a contém e que promove no homem uma libertação tal que o seu olhar se alarga abrangendo a realidade complexa como é com maravilhamento e enxergando para além da superfície das coisas aquilo que lhe é fundamento e em muito a excede em valor Jesus nos convida a vivência de uma fé que não apenas nos liberta mas que nos capacita a proclamar libertação jamais a impor fardos às pessoas mas antes a ajudá-las a verem-se libertas dos fardos que as oprimem Jesus nos convida a uma experiência com Deus que permita refletir-se na prática da vida comum o amor que de Deus recebemos e que ele nos habilita a dedicar ao outro Jesus nos convida a uma espiritualidade que leva a comunhão e a unidade em meio a diversidade nos convida portanto a uma relação com Deus no qual somos abençoados e habilitados para abençoar lancemos-nos pois a este convite acolhemos esse chamado vivenciemos pois essa espiritualidade libertadora e que ele nos abençoe em nome de Jesus nosso querido irmão reverendo Euler Clayton Gomes da Silva que tem cooperado conosco em tantas frentes tem uma palavra para a igreja fala-nos da parte de Deus e nós ouvimos com vivo interesse o que o senhor tem a nos dizer através de seu servo graça e paz da parte do nosso senhor e salvador Jesus Cristo mais uma vez eu lhes trago um pequeno trecho das escrituras sagradas e este trecho encontra-se no livro do Deuteronômio capítulo 30 versículo 19 que diz assim Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte a bênção e a maldição escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência esse texto é um texto maravilhoso é um dos discursos finais de Moisés Moisés sabe que está chegando o fim de seus dias e ele quer orientar o povo quanto aquilo que é mais importante seguir a lei de Deus escolher a vida andar com o Senhor ter ele como salvador ter a sua lei como regra de vida e prática nós somos colocados diante de muitos desafios e de muitas escolhas a fazer precisamos fazer escolhas dia a dia e as nossas escolhas devem ser batizadas na palavra do Senhor porque ela produz vida enquanto muitas vezes o mundo quer promover na sua vida morte palavra de Deus gera vida e vida abundante desejo do meu coração é que você faça escolhas baseadas na palavra do Senhor pois assim você viverá Deus te abençoe no último domingo fechamos o mês de celebrações do aniversário da nossa igreja 109 anos de vida organizada de caminhada abençoada com Deus um mês onde recebemos muitos convidados especiais que ocuparam o culto da igreja e nos abençoaram imensamente com as palavras ministradas ao nosso coração no último domingo foi assim nas três celebrações no culto online às oito da manhã tivemos o reverendo Maurício Barbosa Nunes pastor auxiliar na igreja presbiteriana do Jardim Guanabara no culto matutino das 10 horas e 30 minutos recebemos o reverendo Ivo César Mozart pastor da igreja presbiteriana do Meier e no culto vespertino às 18 horas recebemos o reverendo Antônio Alvim Duzi Filho pastor auxiliar na igreja presbiteriana de Botafogo registramos a nossa gratidão a Deus pela vida e pela vinda desses valorosos servos do Todo-Poderoso e suplicamos sobre os mesmos o renovo da graça divina sobre suas vidas famílias e ministérios Deus seja sempre louvado a nossa sociedade auxiliadora feminina a SAF Copacabana tem também um convite especial para você haja vista que neste próximo sábado dia 8 de outubro às 9h30 da manhã estaremos reunidos aqui no santuário com as nossas valorosas auxiliadoras celebrando o seu centésimo nono aniversário sim a SAF faz aniversário pertinho da igreja é que lá em 1913 a nossa igreja foi organizada no mês de setembro e dias depois já no mês de outubro era organizada a sociedade auxiliadora feminina que desde então tem atuado de maneira incansável e pujante produzindo frutos que alegram o coração do altíssimo por certo e promovem o bem a muitos a celebração tem início às 9h30 da manhã aqui no santuário e todos são bem vindos independente de serem sócios da SAF ou não será um momento de intensa comunhão no qual contaremos com a presença do reverendo Tiago Silveira ministro do presbitério da ilha do governador e secretário executivo do sínodo do Rio de Janeiro como mensageiro especialmente convidado teremos também a participação do nosso grupo de adolescentes e jovens empenhados nos serviços musicais da liturgia e tudo isso tornará esta manhã ainda mais especial e inesquecível para todos venha juntar-se a nós próximo sábado dia 8 de outubro às 9h30 da manhã aqui no santuário Robarata Ribeiro 335 Copacabana Rio de Janeiro eu espero por você quero reforçar que hoje é um dia especial para toda a nação brasileira posto que é dia de irmos às urnas exercermos o nosso direito e o nosso dever no âmbito da democracia para a escolha daqueles que ocuparão cargos de poder importantíssimos na condução da nossa nação peço a igreja que esteja em oração que busquemos a sabedoria do alto para bem dirigirmos o nosso voto consoante a vontade do Todo-Poderoso mas acima de tudo vamos pedir a Deus que faça valer a sua vontade e derrame com a sua graça com a sua misericórdia justiça sobre o nosso país intercedemos pois sabemos que feliz é a nação com os judeus é o Senhor vamos cantar mais uma vez União Fraterna isto que experimentamos por obra do bom Deus no agir do Espírito Santo e em nome de Jesus é o título do cântico que vamos entoar cântico 395 do Inário Evangelico cantamos dirigidos pela maestrina Helen Heinze acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana que grande benção é estar em com o amor irmãos chegando pelo Espírito Santo e o amor do Salvador o mundo observará dançando e dança e paz e qual perfume Como sentirá o abuso que lhe trouxe? Que filhos, Deus, Jesus, não te viva a alça. Que filhos, Deus, não te viva a alça, não te viva a alça, não te viva a alça, não te viva a alça. Vamos fazer juntos a prece do Pai Nosso. Em seguida receberemos a bênção de Deus. Olhos fechados, corações ao alto, falamos com o Senhor dizendo assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre sobre todos, hoje e eternamente. Amém. 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 Amém.